Olá, pessoal! Bem-vindo a esse vídeo sobre o SB2 Turbo. Se você chegou até esse vídeo, é porque você está em busca de mais informações sobre esse produto maravilhoso, o SB2 Turbo. Então, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse emagrecedor. Já começo te passando um alerta muito importante. O SB2 Turbo original, ele é vendido somente no site oficial e eu deixei pra vocês aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário o link do site oficial do SB2 Turbo. Assim, você tem a garantia de estar comprando o produto original e não corre nenhum risco de colocar os seus dados num site fake, num site que não é seguro, ou comprar aí um produto fake e prejudicar a sua saúde. Ok? Fica esse alerta, então. O link tá aqui na descrição. Depois do vídeo, você entra lá e confere, então, mais informações sobre o SB2 Turbo. Então, gente, o SB2 Turbo é ideal pra você que já experimentou de tudo para emagrecer e não teve resultados. Com a sua alta potência e eficácia comprovada, o SB2 Turbo está preparado pra ser o seu aliado na jornada aí para um corpo mais saudável e em forma. Você vai eliminar as toxinas e resíduos acumulados aí no seu corpo, contribuindo, assim, para uma desintoxicação eficaz e promovendo o bom funcionamento do intestino. Ele controla o apetite, acelera o metabolismo, reduz o inchaço corporal, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue também. Então, gente, ele tem vários benefícios pra sua saúde, tá? E a fórmula dele é muito completa e muito poderosa. O frete é grátis e cada frasco contém 60 cápsulas, o que vai te durar um mês de tratamento. Você deve tomar duas cápsulas por dia. E especialistas em nutrição e emagrecimento recomendam o uso de, no mínimo, três meses pra melhores resultados. Não existe mágica, nada é de um dia pro outro. Você tem que fazer a sua parte, tomar direitinho pelo prazo recomendado, três meses aí, no mínimo, pra ter os resultados aí que você deseja pra emagrecer de uma forma saudável e natural. Semana após semana, você já vai notar os resultados aí do produto. Ele realmente é muito bom, realmente funciona, mas faça a sua parte tomando direitinho pelo prazo recomendado. Ok, gente? Você vai fazer as pazes com a balança, vai entrar naquela roupa que você quer usar e tá apertada. Tudo com a ajuda do SB2 Turbo e com a sua ajuda também. Eu vou ficando por aqui, então, gente. Espero ter te ajudado com essas informações. Espero ter tirado as suas dúvidas. Mas se você ainda tem alguma dúvida, escreve nos comentários aqui embaixo, depois eu respondo vocês. Lembrando que o link do site oficial tá na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Lá você vê, então, mais detalhes, mais informações e depoimentos também. Até mais, então, gente. Boa sorte aí no seu processo de emagrecimento. Tchau, tchau.